Fala pessoal, fala alpinista, seja bem-vindo a aula de número 23, como sempre, toda quinta-feira nós estamos aqui ou para uma transmissão, ou para uma live, para uma aula ao vivo e hoje o tema é como descobrir e usar os meus talentos, especialmente os talentos naturais, que é o que a gente vai abordar hoje. E a gente vai ter como apoio a Bíblia, a Palavra de Deus, nós vamos ter também um comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe, nome difícil de ler, mas é um comentário muito interessante que eu acabei recém de comprar e eu passei a estudar um pouco da matéria de hoje nesse comentário e eu também vou usar frases de alguns autores diversos, sejam eles cristãos ou não, para que a gente possa enriquecer esse assunto que é tão importante, que é sobre as nossas habilidades naturais, inerentes, os talentos naturais e como identificar alguns talentos e também como matar algumas crenças erradas que a gente tem em relação aos talentos que a gente tem, tá bom? Essa aula está muito ligada às duas primeiras aulas que eu lancei na comunidade altitude, que é a aula 001 e 002, que é o guia prático para você descobrir o seu propósito de vida. E depois que eu lancei essas duas aulas, o pessoal ficou me perguntando sobre a parte de talentos naturais, como que eu identifico, como é que eu vejo os meus pontos fortes, como é que eu enxergo as minhas inclinações naturais com mais clareza para que eu não possa me envolver com atividades que eu não deveria, com atividades que não tem nada a ver comigo e que acabam até me trazendo mais cansaço, estresse, mais problemas, né? Eu me envolvo com coisas que eu não deveria estar me envolvendo. Então, eu vou para o computador, eu vou abrir o computador aqui. Nós vamos junto agora para uma jornada relacionada aos seus talentos. Como descobrir, como utilizar os seus talentos, os talentos que Deus deu ou emprestou, melhor dizendo, emprestou para você utilizar na sua curta existência aqui na Terra, tá bom? Então, eu vou puxar aqui para o computador. Enquanto eu puxo para o computador, vamos ver... Aí, você consegue ver aí, então, no computador, nós estamos aqui, eu vou dar um zoom só para você, para a gente começar com essa frase aqui. Tem muito martelo tentando ser serrote. Se você não tem talento natural para algo, pergunte-se, será que eu fui criado para isso? Quanto antes você identificar isso, menos tempo e perderá com coisas que você não deveria fazer. Esse é o problema de muita gente que está assistindo essa transmissão aqui, muita gente que caminha comigo ali na Comunidade de Altitude, muita gente que assiste as minhas lives. Pessoas chegam até mim dizendo, Ramon, eu não estou em paz, eu estou com algum problema, eu não estou dormindo direito, eu estou com muita ansiedade, ou eu estou em muita dúvida com relação ao meu envolvimento profissional, ao meu envolvimento ministerial, eu tenho muita dúvida sobre o que eu deveria estar fazendo, eu não estou em paz com o que eu estou fazendo, eu não sei se é isso que Deus tem para mim, eu não sei se eu nasci para fazer e desempenhar esse tipo de atividade. Primeiro, eu quero dizer para você que são dúvidas muito comuns, que atingem muitas pessoas, principalmente pessoas que ainda não têm muita clareza sobre o seu propósito, sobre aquilo que deviam estar desempenhando, sobre sua chamada, sua missão, e aí isso acaba trazendo muitas dúvidas sobre as atividades que nós, que eu e você, deveremos estar envolvidos. Então, eu posso compartilhar com você que muitas vezes eu fui um martelo tentando ser serrote, ou fui um serrote tentando ser martelo. Ou seja, eu muitas vezes era um serrote que estava tentando martelar um prego na parede, muitas vezes eu estava sendo um martelo querendo serrar, e isso, uma construção de uma casa, eu sempre uso essa analogia, não vai funcionar, essa casa nunca vai ficar pronta. Quando as pessoas estão nos lugares errados, quando as pessoas estão sendo usadas ou estão usando os seus talentos de forma incorreta, ou sequer estão usando os talentos, porque talvez muitos de vocês que estão me ouvindo agora nem sequer sabem os tipos de habilidades, de gostos, de preferências potenciais que tem e que ainda não desenvolveu, está tudo aí enterrado, e essa aula também vai ajudar você a se conhecer um pouco mais. Então, é uma aula não só de cunho espiritual, fundamentada em princípios cristãos e bíblicos, que vai despertar um pouco mais das suas habilidades naturais, ou a sua atenção para isso, como você também vai aprender a organizar melhor a sua vida, a descobrir coisas que você não sabia sobre você, você vai poder se autoconhecer melhor e poder dar um norte para a sua vida. Tá bom? Gente, então vamos lá. Vamos para o fundamento. Estamos aqui na minha tela, o fundamento bíblico. Eu quero citar dois textos que nós vamos abordar aqui, que é o texto de Êxodo 31, 3 a 4. O nosso fundamento que nós vamos dar vai ser em cima da parábola dos talentos, mas esse texto de Êxodo, ele é muito interessante, muito interessante. Vou colocar até em vermelho aqui, e vou aumentar um pouco a tela, porque Deus vai falar o seguinte, e o enchido Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalho em ouro, prata e bronze. Ou seja, tanto na época da construção do tabernáculo, como depois, posteriormente, na época da construção do templo, mais especificamente na época da construção do templo, é muito falado textos assim em que Deus deu habilidade, em que Deus encheu de inteligência, e aqui parece realmente ser habilidade técnica para alguma atividade. A técnica é uma das definições de técnica, o lado material da arte, daquilo que você executa, da sua atividade. Então, a gente está muito acostumado a enxergar Deus só distribuindo o Espírito Santo, distribuindo dons espirituais, dons que agem no nível espiritual, e se esquece que muitas vezes as habilidades que Deus nos concede, nos presenteia, as habilidades naturais, aquelas habilidades que nascem conosco, que são inerentes a nós, também são considerados presentes espirituais, são considerados também dons que Deus nos deu. E aqui é muito interessante que Deus enche aquele povo, aquelas pessoas, ou essa pessoa em específico desse versículo, com inteligência, com técnica, com habilidade, com capacidade, para o cumprimento de um propósito. Então, isso é muito importante você entender que, no caso, Deus capacitou alguém para alguma coisa, tá? Então, isso é muito importante, porque se Deus te deu algo, te concedeu, te emprestou alguma habilidade, essa habilidade, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito. E aí sim, nós estamos no nosso fundamento, que é Mateus 25, 14 a 30. Deixa eu puxar aqui a minha câmera. É claro, deixa eu puxar a minha câmera aqui. É claro, gente, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, viu? Em Mateus 25, 14 em diante, onde Cristo vai falar sobre a parábola dos talentos, onde uma pessoa que tinha riqueza suficiente para ter servos foi fazer uma viagem e deixou três servos aí encarregados das suas riquezas, né? E ele concedeu a um servo cinco talentos, a um dois, a outro um. E aí ele voltou um dia para prestação de contas, para saber o que tinha contido, o que cada um tinha feito, como cada um tinha cuidado desses talentos. E aí o que tinha recebido cinco multiplicou, desenvolveu. O que tinha recebido dois da mesma forma e o que tinha recebido um ficou com medo. Se sentiu talvez inferiorizado, talvez se sentiu desvalorizado, talvez ele não soube como lidar com aquele talento. E ele acabou enterrando e aí as palavras, então, desse senhor são muito duras com relação a esse servo. Inclusive fazendo com que ele perdesse aquele talento. Se você quiser ler o texto inteiro, eu não vou ler o texto, claro, você pode fazer isso em casa só para a gente ganhar tempo aqui. É Mateus 25, 14 a 28. E logo em seguida Cristo vai começar a abordar aí o grande julgamento. Olha só, as coisas estão todas interligadas. As nossas habilidades, a maneira como nós usamos as nossas habilidades e o julgamento. Deixa eu voltar para a tela aqui, só para te passar três lições com relação a essa parábola. A primeira, é claro, a gente precisa saber o que é um talento. Na época, um talento era uma moeda, era a moeda da época. Era uma espécie de, um tipo de moeda da época. Era um dinheiro, como se fosse um dinheiro hoje. Alguns acreditam que o talento, ele custava, ele valia mais ou menos um ano de trabalho. Alguns dizem até 20 anos de trabalho, dependendo da linha teológica. O que nós podemos perceber é que realmente se tratava de um bem muito precioso. Algo que Deus tinha emprestado para o cumprimento. Na verdade, na parábola, é algo como se Deus estivesse emprestando algo para que a gente pudesse fazer alguma coisa. E que lá na frente, ele vai retornar para requerer aquilo que a gente fez, como que a gente tratou aquele talento. Então, o talento, na verdade, literalmente falando, era um bem muito precioso. Está aqui 34 quilos de ouro. Eu tive no museu na Turquia, onde eu pude ver com meus próprios olhos um talento da época. Lá no Museu de Istambul, na Turquia, você consegue ver um talento e você vê realmente que é algo bem pesado e grande. Aqui está dizendo 34 quilos de ouro. Então, não é literalmente que Deus vai dar um talento, cinco talentos, dez talentos para cada pessoa. Deus não vai dar ouro, não é isso. Mas o talento, ele representa tudo. Tudo que Deus emprestou a nós. Desde as nossas oportunidades, desde o local em que nascemos, os privilégios com que nascemos, a família onde nascemos, o quão abençoada ela é. Isso também conta as nossas habilidades físicas, a nossa estética, tudo, a nossa saúde, o tempo que Deus deu a cada um. Tudo isso pode ser considerado algo de valor que Deus entregou para o homem e que ele vai cobrar a utilização disso. Então, não necessariamente o talento da parábola, gente. Ele está falando aí, é muito importante eu falar isso. Sempre vou puxar a câmera assim, não necessariamente a parábola do talento, ela está falando ali do talento natural, como um talento para cantar, para tocar um instrumento, ou um talento para as finanças. Não é só isso, não se limita a isso. Faz parte também, mas o talento ele representa tudo. Porém, na aula de hoje, eu vou trabalhar o talento mais como uma habilidade natural, as habilidades, os pontos fortes que nós temos. E eu vou trabalhar nessa linha, porque vão ter outras aulas para a gente falar dos outros aspectos. Então, quando daqui para frente agora eu falar sobre talento, vai ser muito mais ligado a talento realmente, a uma habilidade natural, a uma inteligência natural que Deus concede para o homem para cumprir alguma finalidade. Vamos voltar aqui então para a nossa tela. Ramon, que lições que você aprende aí com a parábola dos talentos? Primeiro, que todos receberam, deixa eu só colocar, vou até colocar em vermelho, todos eles receberam alguma coisa. Nenhum deles, ele tinha três servos, ele não falou, e Cristo não vai falar que um recebeu cinco, um recebeu dois, e outro lá não recebeu nada, ficou chupando o dedo lá no canto, enfim, ou tirou férias, não. Todos eles receberam alguma coisa. Sim, alguns receberam mais, e outros receberam menos. Sim, nessa terra, algumas pessoas vão ser mais habilidosas do que outras, mas ninguém, não há ninguém, que não possua nenhuma habilidade inata, nenhuma habilidade natural, que possa, que nasça com a pessoa, ou que possa ser desenvolvida com a pessoa. Segundo lugar, que não havia uma comparação entre o que recebeu cinco, dois e um. Não havia uma competição entre quem produzia mais. Mas a cada um se propôs, principalmente o que recebeu dois talentos, e o que recebeu cinco, eles se propuseram a multiplicar na proporção, na proporcionalidade que eles receberam os talentos. ou seja, não se trata de uma corrida, de uma competição minha com outra pessoa, por isso que é muito ruim. A gente falou sobre isso há duas aulas atrás, sobre os perigos de se comparar com os outros, os perigos de você comparar a sua jornada com a jornada de outra pessoa, e de fato, nenhum dos dois ali, eles estavam preocupados com o que o outro tinha recebido. Porque muitas vezes, você passa a se preocupar com as habilidades da outra pessoa. Nossa, como aquela pessoa canta bem, por que eu não canto tão bem quanto ela? Nossa, como aquela pessoa fala bem, como aquela pessoa escreve bem, como aquela pessoa é uma pessoa com fácil comunicação, ela se dá bem com todo mundo, como essa pessoa é simpática, por que eu não nasci mais simpático do que eu sou? Por que eu não nasci mais extrovertido? E a gente passa, então, a cair nesse limbo, nesse buraco negro, vamos colocar assim, de comparações e competições completamente irracionais. O que nós aprendemos com a parábola é que cada um se focou na sua própria jornada, naquilo que tinha que fazer. E é claro que o servo infiel, aquele que tinha recebido um, ele acabou negligenciando. Talvez até por pensar que aquilo que ele recebeu não era tão valioso quanto os outros. Eu não sei qual foi a motivação, o que Cristo, ao contar essa parábola, tinha em mente. Eu não conheço as nuances mais profundas. A Bíblia não vai relatar detalhes mais profundos da parábola, mas nós conseguimos talvez só fazer algumas, algum brainstorm, algumas ideias, né? Do que pode ter acontecido com esse servo que recebeu apenas um talento. E ele pode sim ter se colocado nessa condição de inferior, de não ter valorizado aquele talento que recebeu, de ter olhado que recebeu cinco. Ah, não, eu vou enterrar o meu. Enfim, ou pode ter tido medo de não ter recebido talento suficiente. Enfim, porque é exatamente assim que acontece na nossa vida, né? Nós passamos a olhar as outras pessoas que receberam um certo número de habilidades, ou são muito habilidosas, ou receberam uma habilidade, sim, genial, uma inteligência fora do comum. E a gente acaba até, às vezes, olhando para nós e nos desanimando. Porque parece que, então, nós não temos nada, que nós não temos valor nenhum, que não há nenhum potencial em nós. Não. Não pense dessa forma e não erre nesse sentido. E a lição três, isso eu costumo falar muito no meu Instagram, eu tenho muita frase sobre isso, nós prestaremos conta, Romanos vai falar sobre isso, sobre como nós usamos e desenvolvemos as nossas habilidades naturais. Lembrando que, quando eu falo talento, agora, daqui em diante, vai ser habilidade natural, alguma habilidade intelectual, alguma habilidade inerente que nasceu com você, tá bom? Então, assim, você prestará conta, se você tem uma habilidade para, uma habilidade natural para música, para poesia, para escrita, para comunicação, para um esporte, para uma habilidade de intelecto, você é capaz de entender conceitos profundos, você é capaz, você é um teólogo renomado, você é um filósofo, você tem capacidade intelectual acima da média, tudo isso será cobrado pelo nosso Senhor. Tudo isso, toda a nossa obra, tudo o que nós desenvolvemos, o que nós fazemos com isso, será cobrado um dia, o Senhor retornará para cobrar. Lembrando que são três lições que eu estou trazendo, não são somente essas lições, essa parábola tem uma série de lições, mas eu queria deixar essas lições claras para você. E algo importante que eu aprendo é que é seu dever investigar, como está escrito aqui, deixa eu olhar aqui, aqui, é seu dever investigar a sua vida para você entender aquilo que recebeu, porque muita gente se lança, se joga nas cordas, como se diz, deita numa rede com água de coco e diz assim, eu não sei o que eu sou bom, eu não quero nem saber, eu quero viver a vida e pronto. E a pessoa não se interessa em se conhecer, ela não se interessa em se estudar, ela não se interessa em saber aquilo que Deus tem para a vida dela e ela acaba negligenciando, vivendo uma vida que normalmente no final dela há uma série de arrependimentos. Isso foi uma pesquisa que o Irving McManus no livro A Última Flecha, se eu não me engano, ele vai comentar que muitas pessoas com doença terminal, muitas doenças, muitas pessoas até saudáveis, mas que estão já com 80, com 90 anos, que sabem que estão no final da vida, a maioria delas, elas deixam claro, elas narram os seus arrependimentos de não ter vivido aquilo que podiam ter vivido, de não ter desenvolvido projetos, de não ter desenvolvido habilidades que elas sabiam que tinham, de elas ter passado uma vida inteira só trabalhando, trabalhando, sem pensar muito em se autoconhecer, sem pensar muito no seu propósito e elas acabam, então, vivendo uma vida cheia de arrependimentos e chega no final da vida cheia de arrependimentos e agora não tem mais força para viver aquilo que já passou, afinal de contas, aquilo que passou, a oportunidade que passou, nós não podemos aproveitar de novo, nós podemos aproveitar uma nova oportunidade lá na frente, nós podemos abrir uma nova porta, mas muitas oportunidades ficaram no passado, elas ficaram no passado. Cristo vai falar, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. É muito interessante que nós costumamos, deixa eu puxar a tela para mim aqui, nós costumamos, muita gente costuma só falar do Cristo amor, do Cristo salvador, do Cristo bonzinho, do Cristo carinhoso, do Cristo da mulher samaritana, que atendeu a mulher samaritana, que perdoou os pecados, que morreu na cruz, que se deu, que deu a sua vida para morrer na cruz, mas nós, muitas vezes, em vários círculos, cristãos, em igrejas, em grupos, em ministrações, em palestras, seja lá o que for, em livros até, muitas vezes, nos é ocultado o Cristo que também prega a verdade, prega a seriedade, e prega também a justiça, de que haverá uma justiça, de que haverá um tribunal, de que também há um clamor para o arrependimento, e que há um clamor para o arrependimento, inclusive, da negligência com que nós levamos a nossa vida e as habilidades naturais que nós recebemos como um presente de Deus. Nós, muitas vezes, negligenciamos o Cristo que fala do julgamento final, do Cristo que fala do inferno, do Cristo que fala arranca o olho direito, arranca a mão, arranca o pé, a perna, arranca o que for, enfim, se você peca nisso, se isso te leva a pecar, nós ocultamos esse Cristo, e isso é só meio evangelho, se nós tratamos Cristo dessa forma, nós só estamos tratando de metade do evangelho. Então, eu não posso ocultar você de que, se você vier com a desculpa para cima de mim, de que você não tem nada, de que você não é uma pessoa talentosa, de que você recebeu poucos talentos, portanto, você não vai desenvolver aquilo que você recebeu, ou você não tem muito interesse, porque se você é uma pessoa que não recebeu nada, você vai ter que prestar conta até desse um talento que você recebeu em referência ao servo infiel que recebeu um talento. Sabe, você vai ter que prestar conta por coisas que você não sabia, você vai dizer que não sabia, mas Deus vai te mostrar talvez todas as oportunidades que você teve de se conhecer melhor, de saber aquilo que ele tinha para você e que você negligenciou, buscando, preferindo muitas vezes ficar deitado no sofá vendo filme, novela o dia inteiro, fazendo fofoca no WhatsApp, enfim, com atividades inúteis. Tá bom? Então, é isso, eu queria deixar essa alerta para você. Vamos voltar aqui. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão de dom e talento, esses dois termos que muitas pessoas muitas vezes confundem. Muita gente diz, Ramon, eu quero saber qual é o meu dom, eu quero saber qual é o meu talento. Muitas vezes as pessoas estão se referindo a dom, usando o termo dom, se referindo a talento. Muitas vezes estão usando a palavra talento, se referindo a dom, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, só para que não haja confusão, né? Muitas vezes até essas palavras também são cambiáveis, vamos dizer assim, elas podem ser usadas como sinônimos em diferentes contextos, mas a gente faz uma pequena distinção para facilitar o aprendizado, principalmente quando você vai estar estudando os dons espirituais na Bíblia, né? nas cartas de Paulo, para não fazer uma mistura. Então, aqui, basicamente, os dons espirituais, eles têm mais a ver com o presente que o Espírito Santo concede aos cristãos para a edificação da igreja, tá bom? Eu vou abrir aqui o meu Notas só para compartilhar. Deixa eu puxar para vocês aqui, eu quero compartilhar. As pessoas sempre ficam me perguntando, Ramon, quais são os dons espirituais e tudo mais? Não sei se você consegue perceber, deixa eu ver se você consegue ler aí na tela, ó, consegue ler, né? Olha só, aqui estão alguns dos dons espirituais que as cartas de Paulo vão trazer para nós, tá? Então, assim, só para não haver uma confusão, muitas vezes, quando a gente fala de dom espiritual, a pessoa vai pensar em dom de profecia, dom de visão, línguas estranhas e aí começa já, a pessoa já começa, a lista dela começa a se esgotar, né? Mas a Bíblia traz muitos exemplos, né? De dom, como dons espirituais. Apóstolo, profeta, mestre, milagres, variedades de cura, socorro, administrações, línguas, palavra de sabedoria, de conhecimento, fé, dom de curar, milagres, profecia. Aqui está a referência bíblica em cima, tá? Línguas, interpretação, apóstolo, profeta, inclusive ensino, encorajamento, contribuição, inclusive muitas pessoas, muitos ricos até são julgados quando se convertem, porque continuam ricos, né? Tem crente que acha que, cristão, que acha que quando a pessoa se torna cristã, ela tem que vender tudo que tem e ficar pobre, é a teologia da miséria, mas existem pessoas que Deus vai chamar que elas têm posses, elas vão ter dinheiro, elas são ricas e elas vão ter um dom da generosidade, elas vão ter o dom da contribuição, isso é muito interessante, se eu não me engano, em 2 Coríntios, também fala sobre isso, como se fosse pessoas que são pilares financeiros do reino, que vão estar sempre financiando os projetos e tal, e é muito interessante que isso também é tratado como um dom, liderança, misericórdia e o próprio, como está aqui no canto, casamento, celibato como um dom de Deus, vamos fechar, eu só queria fazer esse esclarecimento, já, aí vamos voltar a ler aqui, os talentos naturais, elas são habilidades ou inclinação inata, fruto de combinação genética que Deus também, também é um presente de Deus, que Deus concede para os crentes e não crentes, essa que é a diferença, o Espírito Santo vai distribuir os dons espirituais entre a sua igreja, entre os salvos para a edificação do corpo, enquanto que as habilidades naturais, as inclinações, os gostos, preferências, isso faz parte, é distribuído através da, pela graça comum de Deus, que vai atingir todo mundo, o cara pode ser ateu, ele vai ter habilidades, naturais, o cara pode acreditar em qualquer divindade, pode acreditar em qualquer coisa, não sendo cristão, não acreditando no Deus bíblico, e ela vai ter habilidade natural, gosto, preferência, enfim, ela vai ter recebido alguma coisa, e isso também é presente de Deus, mas normalmente a gente está trabalhando os talentos naturais, como essas habilidades, essas inclinações que já nascem com a pessoa, inerentes à pessoa, ou inatas, como está aqui, que já nascem com a pessoa, então está aqui, música, matemática, raciocínio, e aí vai, intelecto, escrita, comunicação, até mesmo o porte físico e tudo mais, então não é o mesmo que os talentos da parábola, pois lá o termo talento tem uma abrangência muito maior, deixa eu puxar o microfone um pouquinho mais para perto de mim, inclui tudo o que Deus concedeu a uma pessoa, só queria fazer essa distinção, então quando for falar de dom espiritual, lembra de que os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo, aos crentes de uma igreja para edificação do corpo, e os talentos naturais, habilidades naturais, eles nascem e são distribuídos por toda a humanidade, a pessoa pode ser ateu, pode ser crédulo, incrédulo, não importa, ela vai receber algum talento, e agora a gente vai cair então nas famosas três crenças erradas, opa, acho que mudou aqui, deixa eu só colocar aqui, as três crenças erradas é, primeiro, não tenho talento, eu vou, eu não gosto de falar só em crenças, mas são mentiras, na verdade, que as pessoas acabam inserindo na sua mente de que, que acaba até norteando a vida das pessoas, deixa eu puxar aqui, o primeiro que eu quero abordar, tem muitos, mas o primeiro que eu quero abordar é, Ramon, eu não tenho talento, de novo, esse é um problema normalmente de comparação, a pessoa acaba se comparando com alguém com alguém mais talentoso, com alguém que os talentos são mais evidentes ou estão mais desenvolvidos ou levaram a pessoa a adquirir algum sucesso na sua vida, nos seus projetos, na sua família, enfim, isso acaba ficando evidente e aí você acaba então se comparando com essa pessoa, você olha para você e esse contraste vai causar esse sentimento ruim, que a gente abordou lá na Super Live de comparação, se eu não me engano, é na Super Live 21, na 20 ou na 21, os perigos de se comparar com os outros, mas você não vai poder usar esse argumento no dia do julgamento com Deus, ah, Senhor, toda a humanidade recebeu alguma habilidade, menos eu, eu não fui uma pessoa talentosa, eu não recebi nada, eu queria aproveitar para ler, até para recomendar para você um comentário, eu tenho lá atrás, é um jogo de cinco livros, está lá atrás, acho que não consegue focar, porque está embaixo um pouco aqui, está atrás de mim, mas é o comentário bíblico expositivo Warren Wiersbe, Wiersbe, ou Wiersbe, Wiersbe, Warren Wiersbe, tá, depois eu coloco aí, de repente no bate-papo eu coloco o nome, eu comprei na Livrarias Cristã, da Editora Geográfica, é uma coleção de comentários, de versículos e capítulos da Bíblia, e é muito interessante esse comentário, porque ele traz explicações bem acessíveis e com a linguagem bem moderna sobre os textos bíblicos, eu acho interessante para você que de repente não está tão acostumado a ler comentários mais teológicos, mais complexos, você pode comprar um comentário com isso, eu paguei 200 e alguma coisa reais numa promoção, e eu quero ler aqui algo, tá, você consegue, não quero tapar a câmera aqui, eu quero ler o que que ele traz como um comentário, o comentário ele traz praticamente na página inteira, como você pode ver sobre a parábola dos talentos, está aqui na página inteira, mas eu quero ler o seguinte, olha só, ele fala sobre o terceiro servo, que foi o servo infiel da parábola, né, o terceiro servo foi infiel e portanto não foi recompensado, seu medo de falhar impediu de tentar acertar, teve medo da vida e das responsabilidades, com isso ficou paralisado de ansiedade e enterrou o talento para protegê-lo, não é isso que a gente faz, nós não tiramos as nossas habilidades para fora, não desenvolvemos muitas vezes até por medo e por proteger isso e para nos proteger também de frustrações, olha só agora o risco que o servo se colocou, que é o mesmo risco que você pode estar se colocando, corremos sempre o risco de perder aquilo que não usamos para o senhor, o senhor repreendeu o servo mal e infiel e lhe tirou o talento que havia dado, dando ao homem ao qual já havia confiado a quantia mais elevada de talentos, ou seja, se você acha que você não recebeu nada, ou você recebeu pouco, até o pouco que você recebeu, se você não desenvolver vai ser retirado de você, é isso que Cristo falou a respeito do servo infiel, e olha só que interessante, é possível que o homem que recebeu menos achasse que esse único talento não era muito importante, olha só o pensamento que muitas vezes nós temos, talvez o fato de eu não ser uma pessoa que parece tão habilidosa, tão talentosa, e eu falo parece, porque muitas vezes aquilo que você acha que é uma habilidade que você não recebeu é falta de você desenvolver, é falta de você ir para o campo de batalha, é falta de você estudar, é falta de você fazer um curso, é falta de você tirar para fora, tirar de si, tirar esse potencial e desenvolver, mas muitas vezes a gente confunde essa inabilidade ou essa falta de habilidade, a gente trata isso com desprezo, com uma desvalorização até com uma desonra a Deus, dizendo Senhor eu não sou como fulano, ou Deus eu não nasci como fulano e então eu não tenho nada, mas na verdade você mesmo não acredita nisso, é que na verdade aquilo que você recebeu você não valoriza, porque você recebeu alguma coisa, você só não valoriza e esse que é o problema, você pode estar incorrendo no erro não só de negligência, mas de desvalorizar aquilo que você recebeu, então tira isso da sua cabeça de que você não recebeu nada, vamos voltar aqui para a tela e pensa o seguinte, a parábola dos talentos está provando que todo mundo recebeu alguma coisa, não há um ser humano sequer na terra, um ser humano nas suas faculdades normal, que nasceu dentro da normalidade de intelecto, que ele não tenha um talento, que ele conscientemente não possa tomar uma decisão de desenvolver. Outro erro muito comum é insistir aonde não tem talento, ou seja, você fica insistindo em algo que não está dando certo na sua vida ou algo que você vê que você não tem muito a ver, mas você fica insistindo. Eu até gosto de dar o exemplo aqui do programa Ídolos, coloquei até um emoji rindo ali, porque se você parar para olhar lá, vai no YouTube e coloca momentos mais engraçados do Ídolos ou momentos mais engraçados do, sei lá, esses programas de talento aí de música e você vai ver que tem muita gente que insiste em ser aquilo que não nasceu para ser, muita gente ali que tenta cantar, que tenta dançar, que tenta tocar um instrumento que não nasceu para aquilo ou não praticou o suficiente para estar ali e ser julgado de uma maneira mais profissional, mas ela põe na cabeça que ela nasceu para aquilo, na igreja, gente, deixa eu falar sério com vocês aqui, deixa eu voltar para mim, lá na igreja, eu não sei se você sabe, mas por 20 anos eu coordenei o departamento de música da minha igreja, o ministério de louvor, dirigente de louvor, coordenei, e uma das coisas que eu mais passei trabalho na minha vida foi lidar com pessoas que pensavam que sabiam cantar, e elas vinham até mim e elas falavam que elas nasceram para o palco, nasceram para cantar, nasceram, olha, eu nasci para cantar, o meu pai falou que eu tenho voz, a minha mãe falou que eu tenho voz e tal, e aí está, quando a gente pedia para a pessoa cantar, claramente a pessoa não nasceu para aquilo e isso pode ser um bom indicativo, quando você vê que você não tem habilidade para alguma coisa, isso pode indicar que o caminho não é por ali, como é o meu caso, eu cantei por muito tempo na minha vida, mas desde muito tempo eu já sabia que eu não nasci para ser um cantor, como o meu primo, o Leandro Borges é meu primo, muita gente me pergunta, você é primo do Leandro Borges, o cantor gospel que muita gente conhece, bom, o meu primo nasceu para ser cantor, ele canta, ele compõe, ele vive fazendo isso, a voz dele é para cantar, assim como outros cantores e tal, eu não, eu tive que cantar para sanar uma necessidade da minha igreja por um tempo, eu dirigi o louvor da minha igreja, o departamento de música, eu precisei cantar, mas eu não nasci para cantar, a minha voz não tem um timbre de arrepiar os corações, a minha voz não tem um timbre bonito em que as pessoas vão dizer, nossa, fui tocado por essa música, ou nossa, que voz linda que carrega, que pode cantar essa mensagem, e essa mensagem vai ser bem aceita pelas pessoas e tudo mais, não que eu estou associando ao conteúdo da música, a voz, mas sim, a voz pode atrapalhar a mensagem de uma canção, você não consegue ouvir uma música por muito tempo em que uma pessoa desafinada está cantando, sabe? Mas enfim, não quero ficar muito tempo nisso, eu só quero lembrar você que muitas vezes você está insistindo em situações, você está insistindo em atividades, você está insistindo numa carreira profissional e até mesmo num ministério que você não nasceu para desempenhar. E ok, se você tiver que fazer isso por um tempo, por uma necessidade, quando eu abri a Blueberry, a agência de marketing digital que nós temos, eu tive que fazer uma porção de coisas, porque era só eu, eu e o meu cunhado, eu e meu cunhado e meu irmão, eram poucos funcionários, então eu tinha que fazer uma porção de coisas que eu não gostava de fazer, mas eu sabia que era por um tempo, eu não nasci para ficar atrás de um computador fazendo financeiro ou contabilidade de uma empresa, por exemplo, sabe? Mas eu tive que fazer isso por um tempo, sabe? Porque eu sei que Deus tinha e que eu tinha identificado outras habilidades e que eu ia estar desempenhando isso em breve. Então aquilo que você está fazendo hoje, não necessariamente pode ser aquilo que você vai estar fazendo durante toda a sua vida, pode ser algo necessário, pode ser uma ponte que vai levar você a viver aí realmente desenvolvendo e envolto aí nas suas habilidades, gostos e preferências, enfim. O Orvin McManus ele vai falar o seguinte, se você se encontrar sem talento natural para algo, pergunte-se, fui criado para isso? Você precisa fazer uma análise, às vezes você tem que parar a sua vida e refletir em todas as atividades, todas as reuniões, todos os, daquilo que você está envolvido na sua vida e perguntar, será que eu fui feito? Será que eu fui, eu nasci para estar fazendo isso? Eu nasci para participar disso? Eu nasci para estudar esse tipo de matéria? Será que eu nasci para isso? E aí você vai poder tomar decisões cada vez mais claras com relação à sua vida e à sua caminhada. E a outra coisa, o outro erro, isso é mais para o preguiçoso, para o negligente, isso é mais para o desesperançoso, isso é mais para o incrédulo que não crê que Deus deu alguma coisa para ela, eu não preciso desenvolver o talento. Ou para o orgulhoso também, que acha que já nasceu pronto. Talvez você não seja um Mozart, talvez você não seja um Leonardo da Vinci, talvez você não seja Einstein, ou uma grande personalidade como essas que eu citei, que logo cedo, de uma maneira muito natural, já trilharam caminhos de genialidades. Mas você pode sentir, ter sentimentos de orgulho com relação a coisas que você recebeu e você se achar muito bom e eu não preciso estudar mais, eu não preciso... Não, 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 não. Ah, eu não preciso avançar porque o que eu tenho já é muito acima da média das pessoas. Não. O seu compromisso como um cristão, um princípio cristão é que você continue caminhando, que você continue se desenvolvendo. Não é porque você recebeu 10 talentos que você desenvolveu para 11 talentos, multiplicou para 12 talentos e agora, não, não, não. É proporcional. Se você recebeu muito, se você nasceu um gênio, você vai ter que se portar como um gênio e vai ter que desenvolver e vai ter que estudar e vai ter que servir a humanidade, vai ter que servir a sua comunidade com o talento que você recebeu, com as habilidades que você recebeu. Então, essa de que eu não preciso desenvolver o talento, seja por preguiça, por orgulho, por incredulidade, por qualquer outra coisa, isso é balela. O Yuval, ou Yuval, né, Harari, que é um escritor judeu, ele fala muito, é um antropólogo, na verdade, ele escreveu livros que estão muito em alta na antropologia, ele não é um cristão, nem nada, mas ele escreveu uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com você, que tem a ver e é relevante. Eu vou sempre estar trazendo frases de pessoas, de diversas correntes de pensamento que contribuem para o que eu estou tentando ministrar e falar a vocês, tá bom? Então, não olhe muito quem está falando, você pode até ter um preconceito contra o Harari, ah, ele não é cristão ou ele não crê em Deus e tudo mais, não, mas muitas vezes na área de estudo dele, ele pode trazer um dado, uma informação que está corroborando um ponto que eu estou tentando passar para vocês aqui e isso vai facilitar o seu aprendizado. Ele escreveu o seguinte, mesmo que alguém nasça com um talento em particular, esse talento normalmente permanecerá latente se não for estimulado, lapidado e exercitado. Que interessante isso. Se você tem talentos que não forem trabalhados, você não pode descansar na possibilidade de ter esses talentos apenas, você precisa trabalhá-los, senão eles vão ficar latentes, adormecidos, eles vão ficar lá travados. Então, você pode, na verdade, ser uma pessoa, vou até falar olhando nos seus olhos, você pode, na verdade, ser uma pessoa muito talentosa cujos talentos estão enterrados e é muito provável que isso esteja acontecendo com vários talentos que você recebeu e que você ainda não desenvolveu ou por não saber ou por escolha de vida ou por preguiça ou por negligência, enfim. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez você, porque, gente, muitas vezes eu mesmo já me senti um inútil, me senti alguém sem talento, muitas vezes, mas depois de muito tempo, hoje eu tenho uma visão muito mais clara de que eu não tinha desenvolvido aquelas habilidades ainda, mas que eu já tinha o talento inerente, o talento inato, já tinha nascido comigo, porém, eu não tinha desenvolvido. Só que o fato de eu não ver esses talentos em atividade me fazia pensar que eu não os tinha recebido. Não sei se você entendeu o que eu falei, mas você provavelmente tem muito talento aí escondido, oculto, enterrado, que você não desenvolveu e você pode estar pensando que não tem esses talentos ou que não recebeu esses talentos, tá? A gente já já vai ver como que você vai descobrir, como que você pode pôr um pouco desses talentos para fora. Deixa eu fechar primeiro todas essas janelinhas aqui. Chegou a hora, então, de a gente descobrir as nossas habilidades. Como descobrir os meus talentos? Como descobrir talentos naturais, inatos, aqueles talentos que nascem, que nasceram comigo, que se desenvolveram ao longo da vida, ou enfim, eu não quero entrar nessas questões de quando os talentos naturais, se eles nascem, em que momento da concepção, em que momento do desenvolvimento humano, isso começa a surgir. Não cabe a mim definir essas questões biológicas e até mesmo filosóficas e teológicas, tá? O fato é que a gente precisa discutir como que eu descubro, quais são as perguntas, que áreas que eu tenho que atingir, o que que eu tenho que arranhar pra eu poder tirar um pouco mais de informação sobre as habilidades que eu tenho. Bom, a primeira coisa que eu quero passar pra você são os gostos, as suas preferências, quais são as suas inclinações. Se eu fosse você, eu pegaria, eu tô sem o meu caderninho companheiro, tá aqui dentro da gaveta, eu pegaria um caderno, escreveria no título desse caderno, na capa, autoconhecimento. E esse seria o caderno em que eu responderia várias perguntas sobre mim mesmo. Não é algo só pra essa aula, mas é algo pra você ter pra sempre. Um caderno sobre autoconhecimento, sobre as perguntas que você deve fazer pra si mesmo, ou algum teste vocacional, em alguma situação com algum especialista, pra que você possa se conhecer melhor. Uma dessas perguntas é quais são os meus gostos? Quais são os tipos de filme que eu gosto de assistir? Com quem que eu gosto de conversar? Quais são os assuntos que eu gosto de conversar? Quem eu gosto de seguir no Instagram? Minha esposa, ela até costuma falar uma frase você é aquilo que você printa. Vou falar isso olhando no olho. Você é aquilo que você printa. Então, quais são as fotos que você tem no seu celular? O que você printa quando você vê? Qual é o tipo de frase que você printa? Qual é o tipo de post que você printa pra ler depois, pra ler melhor? Quais são os livros que você gosta de ler? Todos esses gostos e preferências e inclinações, eles dão dicas, eles começam a apontar dicas pra onde a minha vida se inclina, pra onde meus talentos podem se inclinar. Eu posso dar um exemplo aqui da minha esposa, Amanda. Quem conhece a Amanda vai saber muito bem do que eu estou falando. Mas não a Amanda de hoje, a Amanda de 10 anos pra trás. Quando eu conheci a Amanda, ela era uma jovem de mais ou menos 16, 17 anos. ela sempre foi apaixonada por crianças. Sempre quando a gente estava na igreja, a gente não era namorado nem nada, mas quando eu vi ela na igreja, ela sempre estava com o bebê no colo, brincando com as crianças, ela sempre estava envolvida com essa parte do departamento infantil. Depois, quando foi pra ela escolher um curso na faculdade, naturalmente, a inclinação dela foi pra pedagogia. ela quis se envolver com aulas, ela queria dar aula e muito especificamente para aulas infantis, pra crianças, né? Ela nunca quis dar aula pra adolescentes e jovens, mas aula pra crianças, pra ali, maternal, pré-escolar, enfim. E ela acabou, então, a profissão dela, ela conseguiu emprego num colégio aqui na cidade e ela passou boa parte aí da sua juventude, sendo professora e na igreja trabalhando com o ministério infantil. Então, olha só como o gosto por criança, por que que eu falo gosto por criança? Porque nem todo mundo gosta de estar cercado de criança, nem todo mundo gosta de criança, né? Muita gente, eu sou uma pessoa que gosta de criança, apesar de não gostar, não é, não ser tão forte isso na minha vida quanto é nela, mas tem gente que não é que não gosta, que tem raiva de criança, mas é que não gosta de estar perto de criança, que gosta de conversar, que gosta de ter uma vida mais independente, pessoas até que muitas vezes me perguntam lá no Instagram, ah, bom, e se eu não quiser ter filhos, tudo bem, é pecado e tal, então são pessoas que não vão querer ter filhos e tudo bem. Isso é consciência da pessoa, né? Cada um toma essa decisão, tem o poder pra tomar a sua própria decisão. Mas o que eu quero dizer com isso é que esse gosto por crianças, ela começou a indicar a habilidade que ela tinha, o jeito que ela tinha de lidar com crianças, a simpatia de lidar com os pais das crianças, né? Isso foi muito útil na época de colégio, em que ela teve que ter também relação com os pais, né? Com os pais e as mães das crianças, apresentando relatórios, fazendo reuniões e tudo mais. Todo esse tato, todo esse cuidado são habilidades que ela tinha, por exemplo, que eu não tenho e que o gosto dela por crianças, o fato de gostar de ter sempre criança no colo levou ela então a ter um entendimento mais claro sobre essa habilidade que ela tinha. Mais à frente, na verdade, ela sempre teve também um outro gosto que é o gosto por decoração, por vazinho, por plantinha, por flor, por coisas de casa, sabe? Coisas assim de decoração do lar. E acabou que hoje ela tem um projeto, né? A gente tem, na verdade, até aqui do lado da nossa casa, nós temos a Casa Lar, que é um lugar onde a gente recebe pessoas, promove jantares, promove treinamentos, encontros, e a parte dela é essa parte de como organizar o lar, como decorar um ambiente e tudo mais. Então, todos esses gostos que ela tinha na adolescência, na juventude, apontaram para o envolvimento profissional dela hoje, profissional e ministerial, porque também na igreja ela é responsável por toda essa questão da estética, ela está envolvida sempre na questão das cores, da temática do mês, enfim, das festividades, da organização do palco e tudo mais. Então, gente, como você pode ver os seus gostos e preferências, especialmente se você for retroceder um pouco lá na infância, lá na época da escola, lá na época da adolescência, eu falo isso porque hoje muitas vezes você está tão enterrado no trabalho que você não consegue nem pensar em quais são os seus gostos e preferências, mas naquela época era muito claro que você tinha mais tempo livre, você estudava provavelmente só um período e acabava que você então tinha mais tempo para saber daquilo que você gostava, assistir, filmes e ter atividades que pode até apontar algo muito mais claro de para onde as suas habilidades apontam. Uma outra coisa também, vamos só diminuir essa parte aqui, são as atividades e hobbies. Quais são as atividades e hobbies que você naturalmente se envolve? Não aqueles que você é obrigado a participar, como por exemplo reuniões ou palestras da empresa. Vamos supor que você foi chamado para participar de palestras ou semanalmente ter um treinamento na empresa, você não pode colocar essa atividade ou hobby como algo no seu caderno como você colocaria que hobbies que eu gosto. Ah, participar de palestras, não, isso é o que você participa, mas você gosta de estar lá porque na verdade o que vai levar em conta é aquilo que você se envolve por gostar daquilo, por uma inclinação natural. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, eu gosto de escrever, eu gosto de escrever artigos para o meu blog, ninguém precisa me pagar, não é obrigado, ninguém precisa me forçar a fazer isso, eu passei a escrever por gosto, então, isso indicou uma habilidade natural, uma habilidade, uma atividade em que eu me sentia confortável de fazer, para outras pessoas escrever um artigo, escrever um texto é um martírio, não sai nada, muita gente até me fala, Ramon, quando eu vou escrever não sai nada da minha cabeça, muito provavelmente ou você não tem essa habilidade desenvolvida ou talvez você também não tenha essa habilidade de concatenar ideias, de organizar ideias, de rapidamente organizar os tópicos que você precisa escrever e também de expor a sua ideia com clareza, isso também, tanto é uma habilidade inata, como também é uma habilidade que mesmo você tendo isso inato, você tem que desenvolver e o desenvolvimento é através realmente de você estar todo dia fazendo isso, então as atividades e hobbies, deixa eu puxar mais para cá, elas precisam também fazer parte da pergunta que você tem que fazer e eu faria uma listinha de coisas que você gosta, desde no meu caso, por exemplo, coisas que parecem relevantes como gostar de jogar futebol, como gostar de assistir certo tipo de filme, eu coloco ali para poder, eu vou dar um outro exemplo, uma atividade que eu gosto, que muita gente não gosta, mas que eu gosto é assistir documentário, eu gosto de assistir documentário e isso tem muito a ver com o meu propósito de vida, está muito ligado à minha habilidade de dar aula, de didática, eu gosto de aprender, tem gente que quando tem que aprender algo é porque é obrigado, então é uma atividade que eu gosto e isso vem a indicar talentos que eu tenho, então quais atividades você gosta, quais são os hobbies que você tem, até coloquei aqui, já até comentei, lembra do teu tempo de escola, o que você gostava de fazer, quando você tinha alguma atividade, alguma gincana que era permitido você escolher aquilo que você tinha que fazer, o que você fazia, muita gente que hoje trabalha com design numa agência, muita gente que trabalha com moda, muita gente que trabalha com estética, com decoração, eram pessoas que no tempo de escola procuravam atividades relacionadas a desenho e pintura, sabe, isso é muito legal, pessoas que gostam de escrever, gostavam da matéria de português, de inglês, por exemplo, pessoas que gostam de estudar idioma, de escrita, de poema, de poesia e tudo mais, então você percebe que muito do que você escolhia na escola, talvez até mesmo gostar de cozinhar, culinária, gostar de fazer crochê, enfim, gostar de trabalhar com moda, com roupa, isso na escola, o próprio esporte, eu não posso esquecer, os esportes que as pessoas escolhem, as matérias que elas mais tiram notas altas, elas estão indicando, gente, são sinais claros de habilidades que você tem, tá, sinais claros, uma pessoa que tira zero em todas as matérias, menos em matemática, em matemática ela tira 10, matemática ou física, isso está indicando, aí gente, só um minutinho que eu estou com vontade de espirrar aqui, mas às vezes vem, às vezes não vem, se espirrar você me perdoa, tá, então assim, uma pessoa que trabalha com matemática, gosta de fazer cálculo, ela pode se tornar um professor de matemática, ela pode ser um contador, ela pode trabalhar com finanças numa empresa, ela pode trabalhar com planilhas dentro da empresa dela, ou se ela monta uma empresa, ela pode montar um curso sobre isso, né, sobre ou matemática, ou dar aula particular de matemática, ou dar um curso, ou dar um curso pré-versibular, ou gravar um curso online e vender um curso nessas áreas, enfim, todas essas habilidades, é isso que eu consigo lembrar agora, gente, tem centenas de atividades que a pessoa poderia desenvolver, dentro da igreja, ela poderia trabalhar com dados, estatísticas da igreja, ela poderia trabalhar, se oferecer para se voluntariar no setor, departamento organizacional, administrativo, sabe, tem uma porção de coisa que ela pode fazer, tem uma pessoa que é do meu grupo de crescimento aqui na igreja, a Fran, que ela ama planilhas, que ela ama organizar e tal, e ela chegou uma vez para mim no GC, ela é bem metódica, assim, bem organizada, e ela chegou assim, Ramon, não me convida para dar a palavra nunca, porque eu não tenho essa habilidade, eu não gosto disso, mas eu estou me oferecendo porque eu quero fazer as chamadas do GC, eu quero criar uma planilha com todos os participantes, me deixa organizar isso, então ela acabou se envolvendo com uma atividade que ela gostava de fazer e acabou até me alertando, ó, eu não gosto de dar a palavra, eu não gosto de dar uma palestra, não era dela, ela não trabalha com comunicação, não é uma veia forte que ela tem, eu achei muito interessante porque é nítido na vida dela que ela tem essa veia de organização, uma veia bem metódica e tal, e talvez você seja uma pessoa assim como a Fran, uma pessoa completamente diferente da Fran, que precisa identificar com mais clareza quais são as atividades que você gosta, né, e é legal que se ela não tivesse falado isso, talvez eu ia envolver ela em outra atividade que ela nunca ia gostar, mas por ela não saber, talvez dizer não, ou por ela não querer dizer não, para mim ela poderia se envolver com algo que não tinha nada a ver com ela e ela não ia desempenhar tão bem e não ia ser o talento que ela tinha que desenvolver, né. Então, uma outra pergunta que eu gosto de me fazer é o que que eu faço, eu já me fiz isso muitas vezes, o que que eu faço com grande facilidade? Quais são as coisas que eu faço e que as pessoas acham difícil de fazer, mas que para mim é fácil, né, tem a minha mãe, por exemplo, a minha mãe, ela sabe cozinhar como ninguém, e que o que para ela, que para ela, se é muito fácil, ela faz assim, cozinha, fazendo diversas coisas, ela não precisa nem se concentrar no que ela está fazendo e vai sair uma comida boa, enquanto ela faz isso, é, em menos tempo, em pouco tempo, com alta qualidade, se eu for fazer a mesma função, eu vou passar o dia inteiro, eu vou precisar pesquisar e não vai ficar bom, e outra, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de cozinhar, talvez ainda no futuro eu goste dessa, atividade, mas eu não gosto de cozinhar, eu gosto de comer, é claro, eu não gosto, eu não sei nem fazer churrasco, para você ter uma ideia, quem faz churrasco na minha casa é minha esposa, porque eu não sei fazer churrasco, e eu não gosto de fazer churrasco, mas tem coisas que, para você, é muito fácil fazer, não só isso, é fácil, e é uma habilidade natural, e talvez é fácil, porque é uma habilidade natural, é fácil, porque você gosta, você gosta, porque é uma habilidade, é uma habilidade, porque você gosta, E isso vira tipo um círculo vicioso, um círculo vicioso. Uma coisa alimenta a outra. Então, isso pode indicar talento natural que você tem. O que você faz que todo mundo acha difícil, mas que você talvez fazer uma planilha, talvez fazer a finança de algum lugar, organizar alguma coisa, talvez organizar a casa. Eu sempre conto a história da minha cunhada que ela teria tudo para ser uma top personal organizer. É personal organizer que se fala, né? Que ela vai dentro de uma casa, ela consegue organizar um guarda-roupa de uma forma incrível. Você não tem noção. E a gente já falou para ela, você poderia ter uma empresa de personal organizer tranquilamente e nós seremos os primeiros clientes. Então, porque ela tem uma habilidade. Eu não tenho. A minha esposa tenta dobrar a roupa como ela e não consegue. A minha esposa tenta organizar o guarda-roupa como a minha cunhada e ela não consegue. E aí a gente consegue ver que aquela ditada popular, né? Cada macaco no seu galho, ele passa a fazer muito sentido. Tem pessoas que nasceram realmente com aquela habilidade que por mais que eu me esforce, eu posso até fazer algo bem feito, mas não vai ser como uma pessoa com talento desenvolvido faria. Mas vamos adiante. O que as pessoas falam de mim? Quando as pessoas vão me elogiar... Deixa eu puxar para a minha tela, às vezes eu esqueço. Quando as pessoas vão me elogiar, o que elas falam de mim? Olha, Ramon, nossa, como o teu texto é legal de... Como você consegue expor um texto, uma ideia com clareza? Ramon, eu entendo quando você fala, quando você escreve, responde lá no Instagram. Eu entendo e eu não tinha entendido com outra pessoa. Esse é o tipo de elogio que eu recebo, sabe? Ramon, quando você dá uma aula, eu entendo mais fácil do que quando outra pessoa vai dar aula. Isso indica, pode apontar que eu devo ter alguma facilidade com comunicação ou alguma facilidade com a organização do conteúdo que eu vou passar. Ou seja, eu tenho didática, eu consigo transmitir informação com facilidade. Então, o que as pessoas falam de mim? Quando elas vão falar de mim, o que elas falam? Quando elas vão me elogiar, o que elas falam? Então, você... No meu caso aqui, eu coloquei escrita, didática. E, de fato, hoje tudo que eu estou envolvido, como você pode ver, essa live que eu estou dando, essa transmissão, na verdade, que eu estou fazendo hoje, ela é fruto disso que as pessoas começaram a falar, Ramon, por que você não faz live no YouTube? Ramon, por que você não responde as perguntas que as pessoas fazem? Por que você não consegue dar conta de responder inbox? Por isso que saiu o RT Responde lá no Instagram. Então, você pode ser chamado de simpático. Nossa, como você é simpático, como você é extrovertido. Você tem que prestar atenção nesses elogios que as pessoas fazem a você, porque isso tudo está indicando habilidade. Ou você é nerd. Sabe, antigamente se falava sobre a palavra nerd como se fosse assim, pejorativamente, né? Como se fosse assim, uma ofensa. Ah, aquele cara é nerd. Ou seja, ele é feio, magro, usa óculos, não penteia o cabelo, não toma banho. Hoje não, nerd é uma pessoa antenada com a internet, com a tecnologia. Deixa eu colocar mais pra cá. Então, o nerd hoje é significado de inteligente, de gente atualizada. Então, talvez você nunca tenha recebido um elogio como esse, extrovertido, simpático, comunicativo. Mas você pode ter sido chamado de nerd, a pessoa que fica atrás do computador, que sabe tudo sobre como configurar o celular e tudo mais. Você tem habilidades, sim. Você tem talento, sim. Ou, ah, você é uma pessoa... Como você é organizado. Como você é metódico. Como você tem bom gosto. Sabe, você já recebeu. Como a sua comida é gostosa. Como você gosta de crianças, seja de crianças, adolescentes, ou de lidar com jovens. Você pode ser um grande líder de jovens, né? Ou você pode ter uma empresa, por exemplo, que atue no... Você pode ter uma empresa de desenvolvimento pessoal que trabalha só com jovens. Como você gosta de tratar sobre casamento, né? Você está vendo a quantidade de... Olha, ou como... Como o casamento de vocês é top. Vamos lá. Como você prega bem. Que mais, gente? Que mais? Isso tudo é... São coisas que você vai ouvir das pessoas. Eu não digo que você tem que ouvir isso todo dia, mas uma vez ou outra alguém deve ter falado para você alguma coisa assim. Como você faz isso bem. Isso também indica... Pode indicar talentos e habilidades que você tem, que talvez você não acredita, você não põe fé, mas é sim. Outra coisa, são problemas que eu resolvi para as pessoas. Uma frase muito legal é essa aqui, você é a solução viva para alguém. Uma outra frase é... Em algum lugar da sua cidade existe alguém que precisa da solução que você possui. Então, assim, talvez você não veja nada de valor em você, mas você seja alguém que resolve o problema. Já resolveu o problema de alguém. Quando alguém... O computador de alguém queima, todo mundo lembra de você. Quando alguém precisa deixar o filho, que alguém cuide do filho, que essa pessoa tem um outro compromisso, essa pessoa te chama. Por quê? Porque ela confia em você. Você tem tato com a criança, com as crianças. Talvez quando, na sua igreja, toda vez que alguém precisa de alguém para dar uma palavra, uma palestra, alguma coisa assim, as pessoas chamam você. Talvez no seu trabalho, toda hora que alguém quer uma ideia para alguma coisa, para o nome de um produto, enfim, as pessoas chamam você. Isso é sinônimo de criatividade. Talvez as pessoas chamam você para organizar alguma coisa, para fazer uma lista de chamada, para organizar uma planilha. Você está entendendo? Para fazer um churrasco. Você é chamado pelas pessoas para fazer aquilo que elas acham que você sabe mais, que você tem habilidade. Então, na verdade, elas estão te contando, e eu creio que Deus pode usar as pessoas, e Deus usa as pessoas também para nos avisar sobre isso, te contando sobre suas habilidades, sem você perceber. Quem pode ser questionado sobre isso, se você quiser uma resposta rápida? A sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu pai, sua mãe. Mãe, o que você acha que eu sei fazer bem? Se você fosse me elogiar, o que você acha que eu já fiz? Que problema que eu já resolvi? A minha mãe, a mãe sempre me chama para eu fazer isso? O pessoal na igreja sempre me chama para fazer aquilo? Que tipo de coisa o pessoal me chama para resolver? Isso tudo pode indicar, pode te dar informação sobre habilidades que você possui. Habilidades claras para os outros, mas que para você não é tão clara. Ou você não quer aceitar. Vamos lá, vamos para frente. Na vida profissional. Amon, beleza? Amon, beleza, já entendi, mas eu trabalho no emprego que eu não gosto, que eu não tenho habilidade, mas eu sou obrigado a trabalhar porque senão eu não vou me sustentar. Primeiro, gente, nada na vida é definitivo. Na própria comunidade de altitude eu ensino você a fazer uma mudança profissional, a preparar, a planejar uma mudança profissional. Mas se você está trabalhando no emprego hoje, que você talvez não goste, ou que você é obrigado a fazer e você não tem tempo de desenvolver as suas habilidades, o que eu acho quase impossível, se você organizar o seu tempo, você pode trabalhar das oito às seis da tarde e ainda poder se envolver com atividades que vão construir uma nova mentalidade, que vão construir novas habilidades, que você vai futuramente poder até sair desse emprego, enfim. Mas, pergunta, existe algo na sua vida profissional daquilo que você faz, mesmo que você não goste do que você faz, existe algo ali que você gostaria de fazer ou que você gosta? Cara, você pode ser... Vamos supor, eu sou pedreiro, tá? E eu não gosto de trabalhar como pedreiro, eu trabalho porque eu sou obrigado. Beleza. Mas enquanto você trabalha na obra, tem algo que você gosta? Porque é muito provável que um pedreiro ou que um servente, alguém que está começando, mesmo que não goste, ou mesmo que não tenha consciência, ele pode ver outras funções. Ah, eu posso ser um bom encanador, eu posso ser um pintor, opa, olha só como está faltando eletricista, olha, se eu estudar isso, eu posso ser um mestre de obras, eu posso até ser um arquiteto, engenheiro, enfim, quantas pessoas foram encontrar o seu caminho através de uma atividade que ela mesmo não considerava agradável. Gente, isso aconteceu com a minha vida na música. Eu sempre tive uma habilidade natural para a música clara, eu sempre, eu mesmo enxerguei isso, as pessoas sempre falavam, mas eu também enxergava que eu tinha uma facilidade quando eu tentava tirar uma música de ouvido, outras pessoas não conseguiam, e eu vi que eu tinha uma habilidade para isso. Mas depois, na minha profissão, eu fui dar aula de música, e eu odiava dar aula de música. Eu gostei por um tempo, claro, mas depois, quando eu fiquei com muito aluno, eu comecei a cansar daquilo, sabe? Então, não que eu cansei de dar aulas, mas eu passei a ficar cansado da rotina, eu amava ver a pessoa aprendendo, e ela usando o talento natural dela, lá na igreja dela, eu amava ver isso, mas eu não gostava mais gostando do processo, sabe? Então, a pergunta que eu poderia me fazer é será que tem algo que eu gosto aqui? É claro, eu gosto de ver as pessoas aprendendo, mas eu não estou gostando de dar aula agora, eu não estou gostando de passar o dia inteiro ouvindo gente desafinada, ou gente aprendendo a tocar o acorde de dó, eu não estou dando conta disso. Foi quando eu migrei para a internet, e eu decidi, então, gravar aulas e criar um projeto, que foi o Aprenda Piano, que hoje se chama Aprenda Teclado, um projeto em que eu pudesse usar as minhas habilidades dentro da minha profissão, mas que eu não precisasse dar aula profissional. Eu conto toda essa história em vários vídeos que você vai ver, como que eu fiz essa migração, como que eu enxerguei essas oportunidades, tem vários detalhes nessa história que é interessante você conhecer. Mas eu consegui perceber que, por mais que eu estivesse cansado de dar aulas, e que eu estivesse de saco cheio, que eu estava louco de mudar de profissão, na verdade, não era por causa da profissão em si, mas havia algo ali que eu gostava, e isso me apontou que eu não deveria sair desse nicho, desse ramo. Então você pode ser alguém que trabalha no restaurante e não gosta de trabalhar naquele restaurante, mas você gosta de trabalhar no ramo alimentício. Pode ser que você se dê bem em outro restaurante. Então você precisa identificar quando não é a sua habilidade natural e quando é um problema do local que você trabalha, do patrão que é o seu patrão, ou do ambiente que você trabalha que é tóxico e tal. Você precisa fazer, gente, essa distinção, para você não misturar as coisas. Ah, eu não gosto de trabalhar em restaurante, eu não gosto, aí vai ver, é porque você trabalha num ambiente tóxico, que na verdade você não gosta, é das pessoas que trabalham lá, ou você não gosta do seu patrão, ou você não gosta de ter que pegar três ônibus e tudo mais para trabalhar nesse lugar. Mas isso não significa que você não possa mudar de emprego, ir para um outro restaurante, ou mudar de função dentro de um restaurante e tudo mais. Então eu coloquei ali, o que você gosta? Lista. O que você não gosta? Lista também. Lista também. Ah, eu não gosto disso, 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 disso. Eu não gosto de fazer essa função, essa, 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 essa. E tudo isso vai estar indicando que, mesmo dentro dessa profissão, eu não deveria estar fazendo isso. Quanto mais eu faço isso, mais eu canso a minha vida, mais eu me estresso e eu deixo de viver aquilo que eu poderia estar vivendo, usando e me envolvendo com as minhas habilidades naturais. Existem mudanças que você pode fazer a fim de gostar mais do trabalho? Existe função que você pode mudar? De repente conversar com o seu patrão, mudar de função? Ou de repente você não pode trabalhar do lado de certa fulano e se você mudar de parceiro profissional? Você, de repente, vai gostar mais do trabalho? Você precisa fazer essas questões para que você não misture aquilo que você está vivendo, suas dúvidas existenciais, com pessoas que, com pessoas que te incomodam e tudo mais, tá? Deixar bem claro isso. Uma outra ideia é fazer os famosos testes vocacionais. Sim, eles funcionam. Eu lembro que o primeiro teste vocacional que eu fiz foi na oitava série no colégio em que eu estudava e eu nunca tinha parado para pensar em habilidade, em vocação, em futuro, em profissão. Na verdade, eu só queria saber de jogar bola e fazer bagunça com os meus amigos. E... Nesse tempo, chegou lá uma coordenadora psicológica e tal e aplicou em nós, na sala inteira, na turma, um teste vocacional, sabe? E aí, o que aconteceu? Foi ali que eu tive, assim, os meus primeiros... Estalos, vamos dizer assim, os primeiros insights. Eu comecei a olhar, assim, nossa, eu gosto disso, eu nem sabia. Eu gosto daquilo. E algumas coisas que apareceram no teste vocacional são coisas que eu faço até hoje, que eu me envolvo até hoje. Isso vai fazer... Eu tenho 40 anos, isso foi na oitava série. Na oitava série, eu acho que eu tinha... Ah, gente, eu vou chutar... Eu devia ter uns 12, 13, 14 anos, não me lembro. E para você ter uma ideia, isso já vai fazer 25 para 26, 27 anos. E aquilo lá, aquela informação ficou guardada na minha mente, inclusive inclinação para a música, para a escrita. E aí, isso apontou, meu Deus, cara, é isso que eu tenho que desenvolver na minha vida. Então, esses testes funcionam. Eu quero dar duas dicas para vocês que existem os testes operados por especialistas, que você pode fazer com um psicólogo. Eu não sei se psicanalista faz esse tipo de teste, mas tem profissionais que fazem, principalmente psicólogos. Tem coach que faz também, mas os psicólogos têm testes muito mais embasados, cientificamente, para que você possa responder e dar um resultado. Mas tem bons coaches também que sabem aplicar esses testes. Mas também tem muito teste na internet, que você pode fazer ali na internet, responder uma série de perguntas, e aí vai apontar as suas inclinações. É muito importante. Tem teste gratuito e teste pago. Se você estiver sério, realmente, em se autoconhecer, faça um teste pago. Tem teste aí, R$50, R$80. Faça um teste mais completo possível. Se você encontrar um teste gratuito na internet, que seja bem completo, com 70, 100 perguntas, isso vai ser interessante, porque são informações valiosas que vão apontar caminhos para você. Caminhos da sua vocação, caminhos de inclinação profissional, caminhos de talentos e habilidades que você tem que desenvolver. Vão ajudar até você a entender um pouco mais do propósito, como a gente abordou lá na aula 2, na Super Live 2, como descobriu o propósito de vida. Vão apontar também coisas que você deveria estar se envolvendo, atividades e tudo mais. Se existir algum teste pago, e existe, claro, e que você encontrar e você puder pagar, faça o teste pago, imprima o relatório, imprima e cole no seu quarto, no seu escritório, e se conheça. Faça um teste sobre as emoções, sobre personalidade também. Eu até vou contar para vocês. Tudo que aparece de teste para eu fazer, eu faço. Esses dias, na época da política, apareceu teste político, para você identificar em qual área do espectro político, do quadrante político, você se encontra. E eu parei para fazer, eu gastei uma hora, e eu fui lá porque eu queria me entender melhor, qual é o tipo de pensamento, e aonde que eu me encaixava, nas mais variadas posições ali, políticas, ideológicas e tudo mais. Então, tudo que aparece como teste vocacional, psicológico, político, teológico, o que tiver, eu faço. Por isso que eu me conheço tão bem, e eu consigo ter uma clareza mental das habilidades da minha vida, do propósito, da jornada, das atividades que eu deveria, deveria estar me envolvendo, dos meus gostos pessoais. Eu tenho uma clareza, eu nunca tive essa clareza, nem sempre eu tive essa clareza, eu tive que aprender, me conhecer. Tá bom? Então, eu queria recomendar, deixa eu voltar aqui, que você fizesse esses testes vocacionais, ou marcasse com algum especialista, ou vá para a internet, ou também leia algum livro sobre autoconhecimento. Leia algum livro, algum bom livro. Eu não tenho como recomendar para você agora, porque eu não preparei antes da aula. Eu devo ter algum livro lá, mas de cabeça eu não sei, então eu não vou parar a aula e pegar lá agora para você, mas quem sabe nas próximas aulas, ou lá dentro da Comunidade Altitude, eu consiga, eu passo a minha recomendação de livro. Mas basta você ir em qualquer livraria, você ver nos livros mais vendidos, você vai ver alguns livros bons sobre de autoconhecimento, principalmente escrito por psicólogos especialistas na área, porque como psicólogo, ele pode ter várias especialidades. se você pegar alguém que já trabalha nessa área, principalmente a locação profissional, vocacional e tal, vai ser muito legal você pegar livros assim, ou agendar com especialistas assim. E uma última dica que eu quero deixar para você, é que você não fique parado. Eu até vou colocar isso aqui separado, porque essa é uma dica, vamos dizer assim, primordial, que eu, graças a Deus, eu não caí nesse erro de quando eu estava enfrentando as minhas crises existenciais, quando eu tive uma crise, não sabia o que fazer, saber o que eu vim fazer nessa terra, o que eu tinha que estar fazendo, se eu estava na profissão certa e tal, mas eu nunca fiquei parado, eu nunca deixei de trabalhar, eu nunca deixei de me envolver com as coisas da igreja, eu nunca deixei de sair de casa, de ter o meu tempo com os amigos, com a minha família, porque muita gente, ao ter essas crises existenciais, elas se isolam, acabam se tornando solitárias, vivem atrás do computador, se isolam do mundo, largam o emprego e caem até em depressão, sabe? Caem até em depressão. Eu tenho uma frase muito legal que é, eu trago para mim que é assim, enquanto eu trabalho, Deus trabalha em mim. Todas as vezes que Deus chamou alguém, que Deus fez um chamado para alguém na Bíblia, pode perceber isso, toda vez que Cristo, ou Cristo quando ele chamou os apóstolos, ou Deus quando fez um chamado direto para algum dos seus servos, essas pessoas estavam trabalhando, estavam no campo, estavam apacentando, estavam servindo no palácio, os próprios apóstolos, quando Cristo chama os apóstolos, um estava, o Mateus estava na coletoria de impostos, Pedro e o irmão pescador, atacando, as pessoas, Paulo, Paulo estava indo de uma cidade a outra, mesmo que ele estava perseguindo cristãos, ele estava ali na sua, no seu trabalho, depois mais à frente, nós vamos aprender nas cartas de Paulo, as igrejas, que ele fazia tendas, ele não deixou a sua profissão, então provavelmente ele tinha habilidade, tanto habilidade no ensino, habilidade na lei, porque ele também estava a serviço do cinédrio, perseguição, perseguindo cristãos, então ele deveria ter um conhecimento intelectual muito bom, como também ele deveria saber fazer tendas, lonas, enfim, trabalhar com tendas, de uma maneira muito habilidosa, a ponto de ter uma profissão com isso, então nós vimos, vemos que todas essas pessoas estavam trabalhando, muita gente para a sua vida, para tentar se descobrir, tentar descobrir o significado da vida, e fica sentado numa pedra, filosofando o dia inteiro, e tudo bem, só que a vida pode passar, 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 e você estar negligenciando, coisas que você poderia estar se envolvendo, agregando a sociedade, agregando a sua comunidade, agregando na vida dos seus parentes, seus familiares, da sua profissão, da sua empresa que você trabalha, e você está lá, cheio de crise, cheio de pergunta, não, pelo menos não foi assim, que aconteceu comigo, eu, mesmo quando eu estava cheio de dúvida, eu continuei trabalhando, eu sabia que eu tinha, orei muito sobre isso, pedi muito a Deus, que ele me iluminasse o meu caminho, mas eu nunca deixei de servir na igreja, nunca deixei, de trabalhar, de acordar cedo, trabalhar, nunca deixei de desempenhar as atividades que eu gostava, mesmo estando cheio de dúvida do que eu deveria estar fazendo, até que o caminho se clareou, tá bom? Então, enquanto você trabalha, enquanto você está em atividade, enquanto você está em movimento, e você está buscando a Deus, Deus está trabalhando na sua vida, não se preocupa com isso, eu queria deixar essa, deixar essa mensagem para você, falando de talentos, que você não fique tão fissurado, tão obsessivo, em descobrir, em níveis profundos, e tudo mais, porque, eu acho que é um processo natural, é um processo que vai, você vai se relacionando com as pessoas, você vai se descobrindo, você vai se envolvendo com atividades que você gosta, que você tem facilidade e inclinação, e vai ser muito lindo ver acontecer isso na sua vida, se despertar dos seus talentos naturais, em prol aí, do serviço do reino de Deus, ou da sua profissão, ou da sociedade, que você venha ser, está a serviço realmente, do bem, do próximo. Gente, então é isso aí, eu queria agradecer a cada um de vocês, por ter me acompanhado, por ter me aturado em mais uma aula, nós estamos na aula 23, toda quinta-feira, nós temos as aulas online aqui, com um tema dentro da área de crescimento, sempre falando em algo relacionado a crescimento, em alguma área da vida, seja crescimento espiritual, crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento familiar, crescimento nível da psique, do psicológico, das emoções, sempre estaremos aqui, e se você quiser fazer parte, da comunidade Altitude, deixe um comentário, a gente de vez em quando, abre novas vagas, para você ser mentoreado por mim, está conosco lá na comunidade, onde a gente tem todas as aulas, exclusivas, os materiais, e as lives, e as mentorias que eu faço, com os alpinistas, que é assim que eu chamo, os membros da Altitude. Então é isso aí gente, deixe um comentário aí, curta, compartilha com os amigos, e a gente se vê, na próxima quinta-feira.